Música Bota preferita com meu foqueta a habana Zero pain, zero stress, zero shit, zero drama De mesma quita chai é pra mim emenda que eu cansa Toca mais de lá também é esse bi reyamo Contra a boca que eu tenho papel pra nos gastar Aqui o B coasta fresca, amém soro nos atrapam Pois somos a Root�� é chape, que a pipa extenta Amém os cada um pisco, né mas não está mais Goste é blow coba quê E a passa mamba e slow up Ka-pá-bá mim slow down e ba-je Diz o chevam e demifício rica não sei que como me miss E a gente é a passa mamba no bo curva Na style cobrarai demais a amigos está Juiz no sugo o no bo curva O-O-O Eyy Anyway, mas ali jae que sunclo para mim move Fim a capa e assiné se eu te ganho a mim que com Bira a estrela com a net e cabalha Pai escondei a minha espécie para o rato Pelo pensar e me move Diga o que eu me depo no set É que tá com mim Me quere bom, me quere malu Me não por ninguém É uma decidida em que deu um ponto e que me afine Uma curva vai fast, pero me traça que vini Se eu gostar de flow com o baque Oh ah É que tá passando a mão pra ir slow up Tá babado em slow down Iba de Iba de O chão me tem difícil, que eu não sei como pra mim mesmo É que tá passando a mão pra curva Na style com o barato me sabe a custa Chus de sugo na bo curva Ah ah Mas Energy Nasty freak E de me dipontra pero feel bo free Ponte engana de me assiné de Se tata pablo ma mind me anemis Pero bonte que capas a guti ente quedo ame Labis a mi base estressando a papo ame Pero mami E de nada Ponte a feliz cumpere a cheque de mo' banda Che na ma basti mind me cu nada Mio mi foca la pa dengo esco moda pa mi clara Pero mami E de nada Bibi Bibi Puri Be fi Clang Turo me ta captada Mucha cara nasty body heavy Queto na palabra pero nasty O piu jus un tiki fruits pero finis Orelha sente sentimento e ti ciqui Tene bu duro mama Do chibati Do galome de bai duro papa Tené bu duro mama Do chibati Do galome de bai duro papa Tené bu duro mama Mamos de flow kubakwe Aua Queda passa morava e slow up Kaba babmin slow down Me baje Do chibami de mi face Reconosei kubami besmi Queda passa manga bo curba A style do barra e me sabe a custa Justo isso com o namo curva A style do barra e me sabe a custa